Acreditar em alguém depois da conquista é mole Quero ver nos momentos difíceis, tá junto na pista Aí amigo, amizade quando é verdadeira Não visa o filme, tal carteira Está junto quando você tá, é na poeira Amizade quando é verdadeira, não tem preço Não pede distância e colher pra ajudar, não escolhe mereço Amigo, quando você cai, é o que lhe estende a mão Pro resto da vida é esse que vai dentro do coração Depois, depois da vitória, cuidado pro abraço e tapinha nas costas Depois da vitória, vai pro outro aparente, pedindo o que gosta Depois da vitória, cuidado pro abraço e tapinha nas costas Depois da vitória, vai pro outro aparente, pedindo o que gosta Depois da vitória, se apare o joio no trigo No abraço e no olhar você vai distinguir